Olá! Espere! O que eu estou fazendo aqui? Da última vez que eu estive em Bloxfruits eu... Estava na ilha de Natal. Prá! Será que o evento acabou? Ou... Fala sério. Eu nem consegui experimentar frutas novas. Ou... Falando nisso... Eu comi a fruta da borracha. Épico! Agora eu consigo amassar noobs a qualquer... Distância. Enfim... Este é oficialmente... O décimo quarto episódio de Bloxfruits. Épico não? Tivemos muitos avanços nessa série, como exemplo. Eu estou quase chegando no nível 100. O nível mais alto dessa experiência. Ou não vamos perder tempo. Vamos chegar no nível 100 logo. Há! Observe! Observe esse primata. Ele não consegue nem me socar mais. Ok. Pelo que eu me lembro. Pelo que eu me lembro. Se eu fazer missões eu conseguirei XP mais fácil. Ok então como eu faço missões? Ou... Talvez seja esse NPC escrito missão acima... De sua cabeça. Ei gorila? Isso vai ser fácil. Ei! Ei noob! Faz um bom tempo que não nós vemos. Oh! Épico! Finalmente eu cheguei no level 100. Espere um minuto. Eu não estou no level 100. Não só level 100 como level 101. Espere. 101. Noob o que é isso? Porque eu estou no level 101. Tem algo errado. Noob como é possível? Eu te avisei. Pra... Parceiro. Sim. Noob o que acabou de acontecer. Porque eu estou no level 101. Eu te falei que o level 100 não era o máximo. Pra... Então qual é? 2450. Pra... Mas que... E em que nível você está atualmente? 2450. Pra... Como você está no level máximo? Você claramente usa trapace. Eu jogo desde o primeiro natal do jogo. E quando foi isso? 2020. Pra... Essa experiência existe há tanto tempo assim? Ok enfim. O que mais você tem a dizer? Lançaram a atualização 17.3.5. Uma nova fruta foi adicionada. Ou... Fruta nova. Épico. Ou eu preciso achar isso. E a fruta da porta mudou o estilo. Brã. Fruta da porta. Ou espere. Acho que eu me recordo dessa fruta. Aquela fruta que se parecia com um limão. Quadrado. Sim. Ou eu preciso ver isso. Ok. O que mais? Agora você pode retirar frutas do armazenamento. Ou... Ou... Isso é sério? Ou eu preciso testar isso? Ou... Épico. Você acabou de comer uma fruta que você tem, permanente na loja? Não faça perguntas ok? Enfim. Precisamos achar essa nova fruta. Vamos lá. Brã. Fruta da luz. Nubo eu não perdi isso. Eu perdi a fruta nova. Falando nisso. Eu nem sei qual é o nome da fruta nova. Nevasca. Brã. Nevasca. Quem botaria o nome de uma fruta de nevasca? Ok. Vamos degustar. Brã. O que é isso? Ou eu tinha me esquecido. A fruta da luz recebeu uma remodelação. Épico. Ok. Mas não conseguimos o que queríamos. Gira imediatamente, Nubo. Precisamos de uma fruta da nevasca. Ou. Já sei. Sabe do que precisamos para conseguir essa. Fruta. Robux. Patrocinadores. Atenção precisamos de patrocinadores Compareçam na ilha dos primatas Espere Que som é esse? Ok eu não achei que seriam tantas pessoas Ok quanto mais melhor Noobs comecem a girar Ok vamos ver o que conseguimos Essa é a fruta da nevasca Não É do gelo Ok Isso não adiantou de nada Nossos patrocinadores não estão ajudando Por que você não para de querer essas frutas? Bram Como assim? Já estamos no episódio 14 E você nem conseguiu o hack da observação Ainda Bram Mas isso é óbvio Eu não uso hacks Eu sou pró Quantas vezes eu vou ter que te dizer É hack e não hack Noob é a mesma coisa Vamos tirar um 1v1 Oh Você finalmente teve coragem de me chamar para um 1v1 Ok Então assim que vai ser Eu só não vou equipar minha fruta espinha Porque eu não quero acabar com isso tão rápido Falando em fruta espinha Você continua com a fruta da copa certo É da massa Tanto faz Ok Então vamos lá Assim que eu contar até 3 1 2 3 Agora é a minha vez Inscreva-se 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 Obrigado.